Música Nossas saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista. Nesse programa nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. O programa de hoje nós temos a presença do vereador Alexandre Escombate e que traz como seus convidados integrantes e pessoas ligadas ao setor da medicina veterinária. Nesse programa nós faremos três blocos e a cada bloco receberemos convidados para tratar de temas relativos a essa questão. No primeiro bloco nós temos a honra de receber ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária São Paulo, Tupãense, Fábio Manhoso, também coordenador do curso de medicina veterinária de Marília, da Universidade de Marília e que volta a Tupã agora como vice-presidente eleito. Temos ainda a presença do Andrei Borges Teixeira, membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, São Paulo também e temos muitos assuntos para tratar nesse programa. Nos blocos seguintes, novos convidados também falando sobre esse assunto. Primeiramente, vereador, prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara novamente. Eu lembro que nós fizemos um programa com o Fábio, falando da expectativa para as eleições e agora vitorioso como vice-presidente. Obrigado, Rogério, doutor Fábio, doutor Andrei. Sabe que o Fábio já tem cadeira cativa aqui na TV Câmara. Mas é uma felicidade até o doutor Fábio Estevam e Tupã em 2021 ainda, na época, é da eleição, é do Conselho e hoje ele já volta como vice-presidente que está eleito, tomou posse e pra falar aí junto com o Andrei, é do trabalho, é do Conselho. Então sejam muito bem-vindos. Nós estamos recebendo aqui dois conhecidos nossos, pessoas que já militam na área, que a gente tem uma relação de amizade, que conhecemos o trabalho, então sejam bem-vindos. Vou começar com o Fábio Manhoso, vice-presidente. Fábio, quando você veio aqui da última vez, candidato, estava ali nas portas de uma disputa. Hoje já vice-presidente eleito, em parceria com o doutor Odemilson. Então seja bem-vindo mais uma vez. Demos sorte para o seu trabalho e, lógico, além da sua competência. Muito bom. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, vereador Alexandre Escombate. Cumprimentar todos os nossos amigos de Tupã, especialmente os nossos colegas veterinários, isotequinistas. Cumprimentar o doutor Andrei, que está aqui conosco, doutora Elma, meu professor, doutor Valdir Brandão, que está aqui também. E realmente é uma alegria e é uma responsabilidade estar hoje como vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Estado de São Paulo, representando a classe e falando com Tupã. Tupã que foi o grande alicerce, inclusive, da minha formação, meus primeiros estágios, meus primeiros colegas veterinários, a quem eu devo muito, né, daquilo que sou hoje. Então, realmente é uma responsabilidade estar nessa função hoje e me sinto orgulhoso de poder levar o nome da minha cidade hoje para a vice-presidência do Conselho. Obrigado pela visita. Andrei, permita-me chamar de Andrei, né, nós já o conhecemos, aqui é a cidade de Tupã. Andrei Borges Teixeira, você é membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Seja bem-vindo também à TV Câmara. Boa tarde a todos, né, doutor Fábio, Rogério, excelentíssimo vereador Alexandre de Combate. É um prazer poder estar aqui, né, com vocês nessa conversa, nesse bate-papo de hoje, né, e também sempre agradecer, no nome do doutor Fábio, né, que me convidou para fazer parte da Comissão de Educação e Medicina Veterinária, né, para a gente poder... Eu sempre falo que a gente sempre aprende, né, por onde a gente vai passando, né, e essas atividades que a gente vai fazendo. Então, antes de mais nada, é um prazer muito grande aprender, né, com os demais colegas, com os professores enomados também que fazem parte dessa comissão, começando pelo presidente da comissão, que é o doutor Fábio, né, e, sem dúvida nenhuma, como tupaense, né, é uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui para ter essa conversa, né, com vocês, o professor Waldir, a professora Elma, que foram meus professores também, né, que vão estar aqui com a gente. Então, agradeço muito. Obrigado, Andrei, pela sua vinda. E uma alegria para a gente receber tupaenses que se destacam no cenário estadual, num órgão que é tão representativo. Fábio, quando a gente está em campanha, né, você participou de uma campanha, vocês têm projetos, têm metas, seis meses de mandato, né, o que você já percebe, assim, o que vocês almejavam e como é que vocês estão vendo aí esse início de trabalho? Olha, realmente, assim, estão sendo, né, seis meses de muito trabalho. Nosso presidente, doutor Edmilson, realmente, ele não para, não é fácil acompanhá-lo. Mas nós temos um grupo, temos um grupo da diretoria, dos conselheiros, as próprias comissões, hoje os nossos representantes regionais. Então, nós estamos aí, correndo muito o estado de São Paulo e já cumprindo muito daquelas metas que nós propomos durante a campanha. Então, eu posso dizer aqui algumas, né, que é justamente a aproximação com a classe, com o médico veterinário, com o zootecnista, novos canais de comunicação, levar o conselho para as cidades, para o interior, levar as nossas sessões plenárias, ou seja, então, é descentralizar o conselho, né, apoiar de uma forma muito efetiva o associativismo, ou seja, a formação de associações, de novas lideranças nos municípios, a aproximação política do conselho, isso que é muito importante, isso, né, o conselho ter uma aproximação com deputados, senadores, prefeitos, vereadores, para levar a mensagem da medicina veterinária, e também, né, uma questão muito importante que nós colocamos na nossa campanha, é a aproximação do conselho das faculdades de medicina veterinária. Então, que por meio da sua comissão de educação, esse trabalho já está sendo feito, já visitamos 20 faculdades de medicina veterinária, e agora, no dia 29 de abril, faremos um evento histórico para a medicina veterinária, o primeiro encontro de coordenadores de cursos de medicina veterinária de São Paulo, que tem o objetivo, justamente, do quê? De falarmos sobre o ensino, falarmos sobre qualidade, mas, principalmente, ouvir os coordenadores, e, em cima disso, o que o conselho pode ajudar? O conselho não tem gerência sobre o ensino, mas o conselho tem o dever de participar junto às faculdades, de auxiliar, por meio da sua expertise, das suas comissões, assessoria técnica, jurídica, principalmente, para que a gente busque o que todos queremos, que é a excelência do ensino. Nós sabemos que, quanto melhor o ensino, menos trabalho o conselho vai ter. Então, a alegria de convidar o professor Andrei Borges Teixeira para participar conosco, o Andrei, ele tem uma expertise de vivência acadêmica, foi formado conosco na Universidade de Marília, hoje, tem um trabalho de liderança junto à Universidade de Adamantina, foi pró-reitor de graduação, foi coordenador de curso, é uma pessoa que eu acredito muito, e é de Tupã. Então, o Andrei tem que estar conosco lá. Então, Tupã é uma cidade que é uma referência na medicina veterinária. Então, nós temos que valorizar, sim, as pessoas que batalham e que brigam por essa medicina veterinária de qualidade. Então, eu fui aluno dos pais do Andrei, fui professor dele, e hoje ele volta para nos ajudar com toda a sua expertise e competência que é a medicina veterinária de Tupã. Andrei, o Fábio falou bastante sobre a questão da educação, você é da comissão de educação. Quais são as atribuições, o que vocês já estão colocando em prática do projeto de vocês comandando o Conselho Regional? Bom, essa iniciativa dessa comissão feita pelo Dr. Fábio, ela tem como objetivo, acima de tudo, levar o Conselho, aproximar o Conselho das instituições de ensino. Então, nesse primeiro encontro de coordenadores que será agora dia 29 de abril, o grande objetivo é a gente, obviamente, discutir alguns temas, diretrizes nacionais, curriculares, mas, acima de tudo, também ouvir as necessidades das instituições por meio dos seus coordenadores. E, obviamente, sempre buscando uma, como o Dr. Fábio também já falou, uma medicina veterinária de excelência. Então, a gente quer, com isso, poder, pelo Conselho de Veterinária, contribuir para a formação dos futuros médicos veterinários para que a medicina veterinária que a cada ano vem se, vem trazendo inovações no mundo, na área profissional, na parte profissional, mas que ela possa ter ainda mais uma posição da sua, de importância dentro da sociedade, pensando aí na saúde animal, pensando na saúde pública, no meio ambiente. Então, com certeza, a Comissão de Educação, ela vai discutir temas que possam ajudar na formação dos futuros médicos veterinários. Vocês trabalham, então, essa questão da parte acadêmica, pedagógica, existe também algo voltado para a questão prática dos alunos, porque a gente sabe que com o passar do tempo existe uma, onde a profissão caminha para um lado e muitas vezes a formação acaba se fechando. Então, vocês buscam também fazer com que isso seja mais integrado? Olha, como a comissão foi criada no ano passado, a gente está no início das discussões, então, o grande objetivo nesse momento é a gente fazer uma análise geral da situação. Hoje, nós somos 103 cursos de graduação de medicina veterinária no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo? São muitos, né? Então, a gente quer, a gente quer, obviamente, tentar fazer uma análise aí de como está sendo feita essa graduação. Existem os órgãos, tanto o Conselho Estadual de Educação quanto o MEC que fazem as avaliações institucionais dessas instituições, desde o momento da solicitação da abertura até o reconhecimento, autorização e o reconhecimento desses cursos de graduação. Então, esses órgãos acabam fazendo esse tipo de serviço, mas o Conselho quer se aproximar mais para fazer uma avaliação dessa formação. E aí, obviamente, ele estender tudo aquilo que ele pode oferecer do ponto de vista estrutural para essas instituições. Claro que nós temos instituições de excelência no nosso país, que, inclusive, são instituições de referência internacional. Então, o que a gente quer é também para aquelas instituições que estão começando, aquelas instituições que almejam esse ensino de qualidade, que elas possam contar com o Conselho de Medicina Veterinária para que consigam então buscar um horizonte, buscar, inclusive, agora com o programa que vai ser lançado da Escolha Legal, que elas tenham referências de como atingir esse objetivo. Ótimo. Alexandre? Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Você falou que tem, que já visitou 20 faculdades, né? E qual que é a principal demanda hoje dos alunos e você hoje que está à frente do conselho, né? Então, eu tenho certeza que muitas, muitos pedidos, né? Então, hoje, qual que é a principal demanda hoje que você, sim, mais escuta? Bom, inclusive, nós vamos, faz parte até da programação desse evento, né? Hoje, existe uma necessidade muito grande, não só da formação técnica do profissional, né? Não é somente a formação, vamos dizer assim, do médico veterinário profissional, mas a formação do indivíduo, a formação do cidadão, o que nós chamamos de competências humanísticas. Hoje, o mercado de trabalho exige que esse profissional, ele tenha uma visão global, que ele se posicione, que ele saiba se manifestar, que ele saiba falar, formar líderes, né? Inclusive, isso está nas nossas diretrizes curriculares da medicina veterinária. Então, o que nós temos que também compartilhar com as faculdades, que às vezes ficam muito preocupadas na formação técnica, mas que ela também precisa ter esse olhar humanístico. Hoje, nós estamos falando muito da inteligência emocional, né? Hoje, nós estamos aí lidando com pessoas que às vezes passam por situações difíceis, até mesmo na questão emocional. Então, esse é um trabalho importante, que tem que ser visto pelas faculdades, a questão da gestão, a questão do empreendedorismo, mas o que eu sinto é que é necessário esse olhar. Eu sinto como coordenador de curso, eu sinto como médico veterinário, como cidadão, como consumidor. Então, eu penso assim, que nós temos que levar esse debate, nós temos que ter esse olhar mais humanístico na formação desses novos profissionais. E visitamos, pela comissão, essas faculdades, no sentido de uma visita mesmo, de cortesia, para oferecer realmente a expertise do conselho. E eu tenho certeza que vai ser um evento muito importante, que nós vamos tirar muitos frutos daí, e já existem projetos da comissão, nós queremos fazer a chancela dos cursos de medicina veterinária, que seria, claro, de forma voluntária, mas queremos dar um selo de qualidade para aquelas instituições que atenderem as nossas resoluções, e queremos também fazer um grande projeto de orientar o jovem na escolha de um bom curso de medicina veterinária. Então, acho que o conselho precisa também aprender a falar com a sociedade. Ele fala oficialmente com o veterinário, com o zootecnista, mas ele precisa falar com a sociedade, porque é a sociedade que vai cobrar todas as ações da medicina veterinária e da zootecnia. Bom, nós estamos indo para o final desse nosso primeiro bloco, mais curto, hoje nós temos três blocos. Queria me despedir do Andrei, parabenizá-lo, mais o Tupaense de destaque na área da medicina veterinária, que nós temos uma tradição tão grande na nossa região e na nossa cidade também. Obrigado pela sua vinda, Andrei, sucesso nessa missão que é dada de participar de um conselho tão importante que abrange, até eu gostaria depois que vocês falassem o tamanho da abrangência de cidades, população, qual que é a área total. Mas obrigado pela sua vinda e fica o convite para que outras oportunidades você volte e falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Mesmo que eu agradeço aqui ao Rogério, ao Alexandre, ao Dr. Fábio. Gostaria também de deixar um grande abraço aqui para todos os colegas médicos veterinários. Afinal de contas, durante a minha graduação, tive a oportunidade de estagiar com veterinários daqui, José Rafael, o Sérgio Miak, o Dr. Sérgio Miak, o Dr. Francis Mar também, o Dr. Jardim. Então, assim, tem um carinho muito grande. Hoje eu tenho ex-alunos que estão atuando aqui na cidade de Tupã também, então é um prazer muito grande. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite e estarei sempre à disposição sempre que também for solicitado. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. E nós vamos para o intervalo. No próximo bloco teremos novos convidados para a gente continuar falando sobre essa questão que é tão importante. o trabalho da medicina veterinária, nós temos tupãenses de destaque, temos pessoas da nossa região, a cidade de Marília que é uma cidade parceira de Tupã, tem também um trabalho muito forte nessa área junto à cidade de Tupã e nós vamos continuar destacando esse tema. Daqui a pouco nós voltamos. Música